É galera, chegamos em Anamarka, só tenho a agradecer a todos vocês, inscritos, amigos, sempre apoiando e motivando a continuar. Então, que esse seja apenas o começo. E pra comemorar, resolvi fazer algo que tire a dúvida de muita gente. Mostrando o meu setup. And there's no way this is real life, there's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right, it feels right, it feels right. I can only say that it feels right, it feels right, it feels right, I can only say that it feels right. Então tá aí galera, o meu tão pedido setup que eu usei até chegar a mil inscritos. Pra montar ele eu pesquisei pra caramba e fui atrás do que tinha o melhor custo-benefício pra mim. Porque eu não tenho muito dinheiro e tão ligado que o barato é louco. E já começo falando aqui da mesa, que é a mesa politorno lindóia. Dei 120 conto nela nas Casabahia. E além de ser barata, bonita, é fácil de montar. Como vocês vão ver a seguir, porque eu filmei o processo de montagem dela. E é a coisa mais fácil do mundo, se liga aí. E é a coisa mais fácil do mundo, se liga aí. Esse aqui é meu Xbox 360 que eu uso pra jogar tudo lá, fazer o GTA V, Destiny e tudo mais. Ele é um modelo super slim, de 4GB. E por fora eu comprei um HD pra ele de 250GB. E fora isso, nada demais. Um Xbox simples, bonito. Nunca deu problema. Na verdade deu uns probleminhas já, porque... Sumiu com meus save algumas vezes. Mas eu aprendi a lição e agora eu só salvo na nuvem. Nunca mais perco nada. Agora, a tão aclamada placa de captura. Essa garota aqui que eu uso é a EasyCap, não é EasyCap não. EasyCap HD280. Pode ver aqui do tamanzinho da minha mão, uma coisa bonita. HD VideoCap, escrito em cima ali. Na frente aqui, ó, tem a... Ali onde eu coloco o pendrive, o microfone e o fone de ouvido. Eu, na verdade, só coloco o pendrive, eu não coloco o fone nela não. Coloco o fone no computador e tal, no jogo. Aqui atrás as entradas e saem da HDMI e a alimentação dela ali que vai na tomada. Aquela entradinha ali pequenininha, eu nem sei pra que serve. Tô nem aí, velho. Aqui embaixo dela aqui, uns negócios ali em chinês. Essa placa aqui, você acha ela certa o mesmo em site xing-ling. Tipo, AliExpress, DX e tal. Eu, no caso, comprei ela já usada. De um cara que tava vendendo perto aqui da cidade. Fui lá, comprei e... Xablau. Aqui vocês veem o meu bonequinho do Super Mario. Dois deles eu peguei no McDonald's lá na promoção doida que tinha. Os outros três foram presentes da minha namorada e da minha sogra de Natal. Melhor presente. Companheiro de todas as horas, meu notebook Asus X450LC. Ele é bom pra caramba, mas eu comprei o usado porque... Ele é a coisa mais salgada que tem aqui no setup. Não sei se é bem necessário não, mas... Encontrei ele aí e peguei. Ele tem um processador i5-4200, 6GB de memória RAM, 1TB de HD e uma placa de vídeo NVIDIA GT 720M. Se quiser pausar o vídeo aí pra vocês verem ali, tá escrito ali no papelzinho. Aqui embaixo, esse teclado gamer maroto da Leadership aqui, ó. Profissional. Isso aqui é só pro player user, aqui ó. Leadership, melhor marca. Aqui esse mouse nervoso da... Rapaz, tá apagado ali. Ah, tá. É... Hardline. Hardline é o bicho. Mousepad da Multilaser. Só coisa profissional aqui, coisa... Primeiro mundo. Esse hubzinho da C3 Tech. Porque tão ligado que... Entrada USB e notebook é escasso. Então eu preciso aí desse negócio aí. E nesse computador aqui é onde eu faço tudo, velho. Aqui eu gravo áudio no Audacity. Edito imagens no Photoshop. E edito vídeo no Adobe Premiere. Adobe Premiere. Tá brabo hoje. Falando em áudio, vou mostrar aqui agora pra vocês os equipamentos que eu uso pra gravar áudio. Esse aqui é meu headphone. Ele tem essa entrada P2 aqui. Sai, sai. Sai, dá bom. Essa entrada P2 aqui, ó. Que não quer focar. Foca aqui, velho. Eita. Foca aqui. Pronto. Tem essa entrada P2 aqui, ó. Entrada P2 encaixa em tudo, velho. Se tiver um buraquinho aí, você pode botar aqui. P2 encaixa... A agulha toda. E é o headphone Philips. SHL3000. Na época que eu comprei ele, acho que foi uns 40 ou 50 pontos. Bom pra caramba. Coloco ali, escuto tudo. Skype, jogo. E é isso aí. O meu microfone agora, ó. Esse aqui, se focar, né. Eita, foco da moléstia. Vem aqui, rapaz. Aqui na minha mão aqui, ó. Vem. Vem. Aí. Também a entrada P2. P2 é o bicho. P2. Qualquer buraquinho ela tá entrando ali. Barato é louco. E é o famoso microfone de lapela. Esse aqui é o microfone de lapela Neewer. Comprei ele no Mercado Livre por R$39. Vem com essa espuma marota aqui, ó. Essa espuma aqui que não deixa pegar barulho de vento, barulho de sopa, de inspiração. E é o que eu uso aí pra gravar todos os meus vídeos aí de gameplay. Esse vídeo aqui agora eu tô usando ele também. Espuminha sai aqui. E ele você acha até mais barato. Comprei por R$39, mas é porque eu dei uma olhada lá boa, rapaz. Eu fui num vendedor que já tinha vendido essas coisas antes, que tem um monte de gente falando bem. Tem uns mais barato lá, mas na dúvida eu peguei esse. E é aqui que eu quase esqueço de mostrar como eu uso esse microfone, quando eu coloco ele na gola da camisa. Esse aqui é o headset do Xbox. 360 ou 10. Sei lá que marca louca essa. Mas eu uso ele aqui, ó. Na pontinha da haste do microfone do headset. Pra ficar perto da boca. Porque, ó, microfonezinho de R$40,00. Se colocar lá na gola da camisa, não vai ouvir nada. Vai parecer que eu tô lá da cozinha falando com vocês. Mas aí eu tenho que fazer essa gambiarra aqui louca. É até um desmotivo de eu não fazer facecam. Porque imagina, eu não vou nem ver meu rosto atrás de tanto bagulho cheio de fio. Mas isso aí eu venho quebrando galho até aqui. E a qualidade fica bem maneira até. Vou dar R$200,00 no microfone nada, rapaz. Que é BR. E por último, mas não menos importante, é a minha TV. Que é onde eu jogo as paradas tudo aqui. Vejo meu Netflix também. Que é a minha TV da LG de 32 polegadas. Ela eu comprei no centro do Rio. Botei nas costas, vim tá dizendo até em casa e tá tudo certo. Aqui embaixo aqui, uma coisa que não pode faltar pra manter o quartinho bonitinho. É uma lixeira. Minha lixeira aqui da Razer. Faz a mesma coisa com a lixeira comum, só que custa o dobro do preço. Porque é Razer. Então eu tô brincando, hein. Lixeira comum ali cromada. E também uma outra coisa aqui que não pode faltar em nenhum quarto de YouTuber Gamer. O Gato Bonito. Eita, Gato Bonito. Ó, grande Gato Bonito. Se você viu aí meu vídeo de Faro Ashtra Book, você tá ligado na importância que tem um Gato Bonito. pra você ter sucesso no YouTube. E é isso aí, galera. Tá aí meu setup. Vou deixar tudo certo na descrição pra vocês darem uma trollada. Trollada. Outra olhada. Obrigado pela força que vocês têm me dado. Tô gostando demais. E vocês, se vocês não for inscrito ainda, dá uma olhada no canal que tem muito vídeo bacana. Tamo junto. E se você gostou do vídeo, deixa um like, um favorito e se inscreva pra não perder os próximos. Até mais. E aí E aí E aí E aí